Bom dia galera, beleza? Estamos aí numa mesma atividade, depois de tanto tempo só chovendo por aqui, dois meses praticamente aí sem poder fazer nada, mas estamos firmes e fortes. E hoje é atividade pelo quintal de casa, lajes, localidade dos índios, local importante, aí onde passaram os tropeiros, né? E olha quem está comigo, Tio Ulisses Radio Operator, bom dia! É isso aí galera, Tio Ulisses está aí comigo de novo. E o que será para hoje? A ideia hoje é ir na rampa de voo livre que tem aqui na região. Vai ser bem interessante, conhecendo o interior de lajes e ver o visual lá de cima, né? Muito bonito! É isso aí pessoal, vamos ver o que vai nos apresentar aqui e vamos fazer registros. Bora lá! Vou fugir desta metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas mãos do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate essa vontade de voltar De voltar De voltar De voltar Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar De voltar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate essa vontade de voltar De voltar De voltar Oh, libertação Oh, libertação Oh, que me leve ao sul Oh, que me leve ao sul Oh, libertação Vou fugir desta metrópole à libertação Aí galera, o Caramelo Tá nos seguindo aí já há um tempo Desde o início da trilha E olha, vou dizer uma coisa É forte o homem É forte Mais forte que esse indivíduo aqui Negativo Negativo aqui é bruto Operador bruto, rádio operador bruto Olha lá o bruto, olha lá onde a gente vai galera Lá em cima Onde é o tal da asa delta Já tive uma vez de bike, agora é a primeira vez no hiking Muito bonita a região, muito bonita Encantador Nem parece realmente ser Brasil né Coisa linda gente O que é isso? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It never rains in California But girl, don't they warn ya It bores, men it bores Will you tell the folks back home I nearly made it Had offers but don't know which one to take Please don't tell them how you found me Don't tell them how you found me Give me a break Give me a break Seems it never rains in Southern California Oh, fala galera Estão ainda aí? Coisa linda, hein? Mais uma missão cumprida Vamos lá no Mirante Morro do Mirante Onde tem o parapente E com isso ainda tivemos o O plus de encontrar a galera Do parapente Conversar, trocar uma ideia Cátio Gente boa pra caramba Toda a galera ali do parapente Fizemos altas amizades Realmente aí Mais um network Funcionando nas trilhas Foi aí junto com o nosso amigo Tio Ulisses Mais uma aí completada É isso aí galera Hoje foi em torno de 14 quilômetros aí Bate e volta E com um grande visual Fazendo amizade Curtindo a natureza E mostrando as belezas do interior de Lages É isso aí galera Até a próxima Tio Ulisses Tio Ulisses Tio Ulisses Tio Ulisses Tio Ulisses Tio Ulisses Tio Ulisses